Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire. No vídeo de hoje tem muita novidade, mas vou lembrando aí pra você deixar o seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. Hoje no servidor brasileiro chegou o novo Escolha Royale, Asa Delta Celeste. Ontem, quando eu fui postar o vídeo pra vocês, saiu o banner da Asa Delta, então não deu pra falar aqui no canal. Mas tá aí galera, essa Asa Delta, ela nunca chegou aqui no servidor brasileiro, então ela é nova galera. Parece muito a skin do Pet Falcão, literalmente ele tem o mesmo movimento que o Pet Falcão, né? Mas eu achei bem bonitinho, porque ele é grande lá na partida e tudo mais, então é diferente. Mas o que vocês acharam aí dessa águia? E tem uma animação de MVP também galera, Vai tá passando na tela pra vocês. A animação de MVP eu não sei se já chegou no servidor brasileiro, pode ser que já tenha chegado e eu não lembro. Mas, caso não tenha chegado, tá aí pra vocês olharem galera, que ela é bem top também. E eu acho que deveria ter chegado junto com a Asa Delta. Só acho, né? Porque é literalmente usando a Asa Delta, né? Digamos assim, a animação. Então era pra tá aí junto. Hoje era pra ter chegado também a loja da loucura, mas não tem nada aqui galera, no servidor brasileiro. Pode ser que ela esteja chegando nas próximas horas, né? Porque tem o banner já galera, tá aí na tela pra vocês verem o banner. Então não é possível que ela não esteja chegando. Então, qualquer coisa ela ainda chega hoje. Continuando as novidades, vou tá mostrando pra vocês algumas coisas de outros servidores que estão chegando. Pra começar, a incubadora do Perigo no Parquinho está de volta. Mais uma vez em Tolkien Royale. Só pra vocês terem aí a certeza de que realmente todas as incubadoras vão tá voltando. Eu acho que dessa forma principalmente, mas de outras formas também, né? E não por incubadoras. Lembrando que nem todos os servidores cancelaram a incubadora. Eu acho que tem um ou outro que ainda tem, tipo... Acho que o da Indonésia ainda tem incubadora, né? Mas a maioria tá trazendo dessa forma. Temos esse novo conjunto chegando aí em alguns servidores. Chegou num Royale especial aí nesse servidor, que é o conjunto Trilheiro Urbano. Esse conjunto, não sei se eu já mostrei ele pra vocês, mas eu acho que ele nunca chegou aqui no Brasil, né? Ele, eu acho que é da atualização passada ou da atualização retrasada. Até que é legalzinho o conjunto. Eu gostei do short, gostei também da parte do peitoral. Ficou bem legal, galera. Não é descartável aí esse conjunto. E essa coisa linda aqui é a nova Katana, galera. Ainda nenhum servidor trouxe ela, mas a gente vai tá conferindo aqui todos os níveis dessa Katana, que tá muito linda. Não é níveis, né? Na verdade, ela é uma Katana que você já ganha tudo que ela tem. Então eu vou tá mostrando aí pra vocês como que ela é. Aquela primeira coisa que vocês já viram é o movimento de finalização dessa Katana. Ela tem movimento de finalização. Falei pra vocês que a Garena ia tá vendendo, né? E aí ela tem duas cores e tem efeito de abate, efeito ao acertar, efeito ao atacar. Coisas que outras Katanas nunca tinham, né? Eu pensei que a Garena faria uma Katana evolutiva, porque eles já fizeram questionários perguntando do que as pessoas acham de Katanas... De Katanas não, de armas de contato evolutivas, né? E aí eles trouxeram mais ou menos, né? Como se fosse uma arma de contato evolutiva. Só que ela não é evolutiva. Você já ganha tudo isso que ela tem. Ela tem essas duas cores. Vocês viram que pras duas cores tem um efeito de abate, um efeito ao acertar, e um efeito ao atacar, que é muito legal. E além disso, o movimento de finalização, né? Só que o movimento de finalização só é possível com essa cor de fogo aí, né? Na Katana. Mas assim, top demais. Não sei quando a Garena vai trazer, mas espero que seja em breve. Com certeza eu pegaria sim essa Katana. Se você tá procurando diamantes mais baratos, tokens evolutivos, likes pra sua conta, ou mesmo até comprar uma conta de Free Fire. É na Loira Dimas. O melhor preço do mercado e ainda de forma segura, hein? Recomendo pra vocês. Se vocês estiverem interessados, vai tá aqui no comentário fixado o contato dela do WhatsApp. E agora vamos estar comentando sobre novidades da parceria Demon Slayer. Eu já tinha falado pra vocês do calendário dos itens grátis, né? Em falar nisso, ainda tô esperando chegar o do servidor brasileiro, pra eu já confirmar mesmo pra vocês que o conjunto do Tengen vai ser de graça, aquele gelo lá também, né? E aí, galera, recentemente, acho que ontem, foi vazado um banner já dos eventos da parceria, galera. Que é o Token Royale do conjunto Inosuke. Se eu não me engano, ele vai ser o primeiro conjunto a tá vindo nos eventos pagos, tá? Vai chegar dia 30. Lembrando que o evento, ele começa dia 26. E aí, dia 30, já chega esse Token Royale, que vai ser aqui, ó, mais ou menos sábado, galera. Vai ser no sábado esse Token Royale. Vai tá com o conjunto do Inosuke e vai tá com também o emote dele, galera. Os dois juntos. Tá top demais aí esse conjunto. E eu não sei se o banner tá certo ainda, galera. Porque, como vocês podem ver, no banner diz que vai começar dia 30 do 9 e terminar dia 1 do 10. Que é literalmente dois dias que vai durar o evento. Como assim, dois dias? Se os eventos, pelo menos, duram sete dias. Então, eu acho que tá alguma coisa errada aí. Eles vão consertar depois, tá? Aí, provavelmente, vai durar um pouco mais do que dois dias aí esse evento. Mas, e aí? O que vocês acharam desse conjunto? Eu gostei bastante dele. Não sei se vai ser o primeiro evento pago a chegar, mas foi o primeiro banner, né? Então, se eu não me engano, vai ser esse daí mesmo, galera. E tem algumas pessoas perguntando sobre Loja Misteriosa. Se a gente vai ter mesmo Loja Misteriosa da parceria. Olha, eu acho que seria uma boa ideia mesmo trazer uma Loja Misteriosa. Como eu falei pra vocês, não é, tipo, impossível chegar a Loja Misteriosa da parceria. Até porque várias parcerias do jogo tem Loja Misteriosa, sabe? La Casa de Papel, Assassin's Creed, também do Unpunch Man, sabe? Todas essas parcerias aí muito boas já tiveram Loja Misteriosa. E com Demon Slayer, já que são cinco skins de personagem, eu acho que não é muito difícil de ter, não. Então, as skins que eu chuto realmente é o conjunto do Tanjiro e também o conjunto da... Eu esqueci o nome dela, galera. Esqueci o nome da personagem. Enfim, é claro, não é 100% de certeza que vai ter Loja Misteriosa. Mas se tiver, eu acho que possivelmente seriam essas skins. É claro que o Tanjiro, ele é... Se eu não me engano, ele é um dos principais mesmo aí do anime. Então, talvez ele viria num evento assim que você teria que gastar mais diamantes. Ou talvez não, né? Nunca se sabe, galera. Mas, enfim, se eu tiver informações aí, provavelmente essa Loja Misteriosa, se ela for chegar, ela chega no começo do mês, tá? No começo do mês de outubro, já que a parceria já vai começar bem no finalzinho aí de setembro. Pode ser que essa Loja Misteriosa chegue aí no começo do mês, tá? Falando em parceria também, vamos estar comentando sobre Ragnarok. Um gringo fez uma montagem aí de um Tolkien Royale com as skins do Ragnarok. Que eu achei interessante de mostrar pra vocês. Pra aproveitar e falar sobre essa possível, né? Volta da parceria Ragnarok. Como eu mostrei alguns dias atrás pra vocês, algumas pessoas encontraram novas coisas falando sobre um possível Ragnarok 2.0. Essa é a única forma da parceria voltar, tá? Se eles renovarem o contrato. E se eles renovarem o contrato, é claro que eles vão estar querendo trazer coisas novas também. Então, se Ragnarok tiver uma parte 2, possivelmente a gente vai ter itens novos e a volta dos antigos também, tá? Os antigos, principalmente, as pessoas querem muito. Mas eu acho que é uma parceria que dá pra explorar um pouco mais e trazer outras coisas também. Eu acho que seria interessante se a Garena fosse lá e trouxesse novas coisas aí pra essa parceria. Mas, enfim, ainda é só uma possibilidade. Ainda é só um vazamento, né? Que encontraram. Então, não tem muita coisa ainda sobre essa parceria. Mas, se tiver, eu já venho aqui e falo pra vocês, hein? E eu vou ficar bem atento sobre isso. Além disso, temos novidades sobre a calça angelical verde agora, galera. Essa calça angelical tá mais perto do que nunca, galera. Vou explicar aqui pra vocês o que tava acontecendo nesses últimos dias. Bom, pra começar, foram os influenciadores grandes que receberam. Tipo Freitas, o Cerol. Eles receberam primeiro aí a calça angelical verde. Faz mais ou menos umas duas semanas. E aí, essa semana, galera, os influenciadores menores, digamos assim, receberam também a calça angelical verde. Ou seja, se todos os influenciadores estão recebendo, é porque está próximo de chegar, galera. E aí, a Garena faz isso mesmo. Elas entregam, ela entrega primeiro pros influenciadores. Eles divulgam, fazem aí, digamos que a propaganda, sabe? Pra avisar as pessoas que tá chegando. E as pessoas ficarem hypadas e vão lá e vão trazer a calça angelical, né? Então, ela vai estar chegando sim, galera, em breve. Não sei se é daqui duas semanas, se daqui um mês. Mas que ela vai estar chegando, ela vai estar sim, tá? E provavelmente o servidor BR tá combinando com o servidor Latam de trazer juntos. Porque vocês já sabem que eles trazem os mesmos eventos. Mas, essas foram as novidades do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.